Agora começa! Oh! Lá, Nick! Está na hora de agitar com os seus nacos de diversão preferidos! Hulk, o mestre do vômito! Ralph, um cara maneiro! Huey, que é jovem e legal! Eles vêm do seu barrigão pra sua televisão! As aventuras dos nacos quentes! E agora, pessoal, vamos aplaudir os nacos quentes! Vamos lá, galera! Não quero ninguém tímido! O MC Ralph está na área! É! Vamos agitar nas garrapetas! O DJ vômito Hulk! Haha! Ele é uma fera! E nos teclados temos o Huey! O cara é demais! É outra fera! Então vamos nessa! E um, e dois, e três! Vamos ouvir o que diz o DJ! Esse daí vai pegar! Esse daí vai pegar! Seu vizinho do lado vai ficar bolado! Esse daí vai pegar! Esse daí vai pegar! Se você é um saco e vai catar cavaco! E esse daí vai pegar! Esse daí vai pegar! O último ao dançar! O MC vai pagar! E esse daí vai pegar! Esse daí vai pegar! Esse daí vai pegar! Vai que é atacar a vaca! Essa daí vai pegar! Essa daí vai pegar! Essa daí vai pegar! Essa daí vai pegar! Estilo Naco Direto dos estúdios de animação da Nickelodeon Está na hora de Nicktoons em câmera escondida! Para ver mais imagens de nossa câmera escondida, fique de olho na Nick! Alguma vez já te obrigaram a ficar sentado à mesa até comer todas as suas couves de bruxelas? Então se prepare para desfrutar as couves de bruxelas autocomestíveis da Nickelodeon! Você não vai ter mais que comê-las! Aqui está o segredo! Uma couve de bruxelas convencional tem esta aparência Porém, a couve de bruxelas autocomestível possui um complexo mecanismo para se automastigar Gostaram? As couves de bruxelas autocomestíveis são nosso prato favorito! Deixe-se devorar pela magia dessas couvezinhas! Sim! Mãe! Legal! Tchau! Tchau!